Oi meninas, tudo bom? Cadê? Oi meninas, tudo bom? Bem, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês o que eu acabei de receber antes de ontem, na verdade da Mega Hair Tic Tac o site maravilhoso Ai gente, olha que lindo Caraca, esse tipo é muito grande Há uns anos atrás acho que uns 3 anos atrás foi o primeiro que eu coloquei, foi desse tamanho bem grandão mesmo e eu fiquei emocionada quando chegou minha amiga tava aqui, eu peguei o pacote na mão do carteiro e aí eu falei pra ela nossa, sobe, sobe, vamos pro quarto, corre, corre, corre ela olhou assim pra minha cara, tipo, o que que tá acontecendo? aí eu abri, aaaaaah é o meu cabelo que chegou então vamos lá, gente esse daqui é o hashtag é o jogo da velha 613 ele vem nessa cor aqui, ó não sei se dá pra perceber bem amareladinho aí eu passei o Magic Color nele sequei naturalmente depois passei a chapinha e fiz cachos com o... Nano Titânio Baby Lills Pro Miracle Curls, tá? que também tem lá na Mega Hair Tic Tac tá bom? Pra quem quiser pode ver, ó, os cachos eles ficam todos iguais porque, né, são o módulo que eu deixei e dá pra você ajustar enfim, depois eu faço um vídeo melhor mostrando a demonstração como é que faz vamos falar do cabelo dessa vez eu pedi a cor 613, tá? que ele é mais puxado pro bege porém, quando você tonalizar se você quiser tonalizar eu deixei só um pouquinho, ó e ficou só um pouquinho que é pra bater com a cor do meu cabelo e aí ele é de Tic Tac tá? vem 120 gramas de cabelo dá pro cabelo inteiro eu vou pegar aqui uma parte da franja tá? essa daqui é a minha franja só pra demonstrar pra vocês é simples abriu aqui o Tic Tac ó encaixou colocou e ele fica, ó firme entendeu? bem, eu tô sem é... ninguém aqui pra me ajudar a fazer esse vídeo então eu vou me virar um pouquinho aqui pra colocar e eu vou aparecer de novo com ele colocado então repara bem no antes esse daqui tá assim meu cabelo, tá? vai ficar super grandão acho que eu vou até ter que afastar a câmera porque ele tá pegando a minha cintura eu sou muito pequena, né? então vamos ver como vai ficar é lindo, lindo, lindo então assim tá meu cabelo já já eu volto com ele super enorme pra vocês olha meninas então aqui eu já matizei já fiz os cachinhos deixa eu diminuir aqui a imagem isso já fiz os cachinhos com o Miracurl tá vendo que eles ficam iguaizinhos, ó e aí ele vem assim, ó na verdade eu amarrei pra poder dar aquela matizada com Magic Color aqui dá pra você ver que tá meio acinzentada e aqui tá meio amarelinha a cor que vem é essa, ó tá vendo? e eu deixei meio acinzentada aqui mas como eu amarrei, né? pra poder lavar e não molhar essa parte ó aí ficou desse jeito olha o brilho desse cabelo ele é enorme, enorme, enorme vou colocar pra vocês verem bem, coloquei chega me deu calor tanto cabelo acho que eu vou ter que ficar em pé aqui na cama olha só olha muito cabelo, gente é muito grande talvez assim eu cortasse um pouco, né? porque tá muito grande mas é muito legal a sensação tipo ah, sou uma sereia é legal olha, olha é legal então você corta assim eu acho que tudo vai, né? porque eu sou muito miúda mas aquele mulherão grande, alto depende do porte da mulher também pra usar muito cabelo eu acho que nesse comprimento assim pra mim é legal mas esse bem legal não sei eu achei legal também é que parece uma rede olha uh, rapunzel fazer duas tranças assim e jogar as tranças achei super legal pra brincar pra curtir um pouco pra mudar o visual rápido sem muito trabalho se você procura cabelo o site mais barato e mais seguro da internet é o Mega Hair Chiqui Taki porque antes de fazer a parceria com eles tem amigas que compravam com ele com o site, né? o Mega Hair Chiqui Taki então eu adoro e posso dizer pra vocês com segurança que pode confiar lá algumas compras tem a pronta entrega e outras tem que demorar um pouquinho pra chegar mas tudo vai estar descrito na hora da sua compra, tá? esse daqui é o 613 70 centímetros que pra mim fica gigante mas que eu super curti dá pra brincar bastante nossa fica até pesado olha quer cabelo, nega? quer cabelo, nega? Mega Hair Chiqui Taki vai lá bem gente se vocês gostaram desse vídeo aqui mostrando meu cabelo novo meu cabelão dá um like aqui pra mim se inscreve no meu canal pra gente ir se falando pra você receber mais vídeos e vai lá na minha página do Facebook que é o Talita de Apóstrofos Santos igual tá aqui o link do site vai estar aqui abaixo o link desse Mega vai estar aqui abaixo no box de informações tá bom? então eu espero que vocês gostem que vocês comprem que vocês usem e me marcam no Instagram se comprar tá bom? tchau